Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sim, nós estamos aqui na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende, no Rio de Janeiro, para conhecer de perto esses caminhões que vocês já conheceram no nosso noticiário e na nossa revista digital. Então, vamos dar uma olhadinha nesse conteúdo, porque a gente andou nos novos Volkswagen Meteor. Música Os novos modelos chegam ao mercado no momento de aquecimento pela demanda por caminhões extra pesados. A família de cavalos mecânicos Meteor é equipada com motor MAN D26 de 13 litros e com transmissão automatizada ZF Traxon de 12 ou 16 velocidades. São dois modelos, o Meteor 28 460 6x2 e o Meteor 29 520 6x4. Todos os veículos, eles passaram por severos testes de engenharia, junto também ao desenvolvimento do nosso motor MAN D26 localizado, produzido no Brasil. E tudo isso para garantir o melhor TCO, a melhor experiência em uptime para o nosso cliente, garantindo a disponibilidade do produto, o atendimento em todas as aplicações no segmento do transporte extra pesado no Brasil e também os caminhões 100% conectados. Música Os novos caminhões da Volkswagen entram no mercado com os seguintes preços sugeridos pela fabricante. O Meteor 28 460 6x2 tem preço de entrada de R$ 550 mil e o Meteor 29 520 6x4 custa a partir de R$ 590 mil. Está aí apresentado para você esse novo caminhão para o mercado brasileiro de extra pesado. Espero que você tenha curtido o vídeo, não se esquece de deixar aquele joinha e de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil. Eu espero vocês no próximo vídeo, até mais! Música Música